Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, quarta-feira, 4 de janeiro, hein? Bora, chegando para mais um TVC agora, aí no programa de hoje, vamos saber aí dos casos de dengue que tá assustando, Olha o tempo fechado, muita chuva, calor, já sabe, então, manter os quintais limpo. Notícias do setor policial, fios de cobre são apreendidos aqui em Três Lagoas, então, bora TVC agora. Olá, em Paranaíba, acidente da Bairro 58 deixa três feridos e veículos destruídos. Todos os detalhes você acompanha em instantes no Curseira de Prata. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência, nós vamos falar daqui a pouquinho nas ocorrências policiais de um homem que perdeu R$ 1.900 no falso Pix. Eu conto em detalhes daqui a pouquinho toda essa história. Olá, Israel, olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. Janeiro Roxo é uma campanha de combate à rancenise e o Brasil é o segundo país com maior número de casos. Já já eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de geração de empregos em Três Lagoas. Vamos lá, já, já. Povo de Três Lagoas, mais uma edição do TVC agora nesta quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, ao vivo pela TVC HD Canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM 106.5. Bom dia, Mari Verdano. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência do TVC agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu telejornal, seu programa familiar. E bom, estamos aqui, diretor, porque também estamos ao vivo nas redes sociais do Mark Zuckerberg. E conhece? Com certeza, claro. Facebook.com.br JPNews.ms Facebook.com.br Cultura TVC. Tem uma regra bem clara lá no Facebook. Curtir. Boa. Comentar. Ótimo. E compartilhar à vontade. Demorou, então. E o nosso WhatsApp, hein? Muito fácil, gente. Você está chegando agora? Pode anotar aí. 992-34-4539. Esse é o WhatsApp que a Tatiane e a Ellen ganharam prêmios aqui, viu? O quê? É. Esse é o WhatsApp. Elas? Pois é. Já estão aqui. Mas a... Ela não perdeu a cesta? Não. Olha, Israel queria a cesta pra ele. Já levei pra casa. Já levei pra casa. Tá lá. Para de brincar. Brincadeira, brincadeira. Brincar uma moça. Guarda as emoções. Uma mora no Ipacaraí e a outra no Primaveril. Primaveril. Isso mesmo. Participaram aqui conosco, mandaram mensagem, preencheram o nosso link da nossa promoção e elas foram as últimas ganhadoras dessa promoção que foi bombástica aqui do TVC Agora. Quero mais. Eu também. E eles também. Porque quanto mais prêmios, mais visita nós recebemos. Mais amizades nós fazemos. E tem o Arthur que também está aqui. Com certeza o pessoal de casa vai conhecer o Arthur. O gigante Arthur. O cara mais grande de três lagoas. Eu ia falar que eu ia comer, mas é de três lagoas. O Arthur é forte. Está aqui também. Mari. Oi. E a promoção que já é sucesso? Só anda a pé quem quer. Essa é a promoção que já é sucesso. Como que pode participar, Israel? É muito fácil. Basta comprar nas lojas participantes. Só comprando. Você, no ato de pagar ali a sua compra, o vendedor vai te orientar a fazer escaneamento pelo QR Code através do seu celular. É fácil. Nesse escaneamento você já vai direto para uma planilha onde vai preencher os seus dados e pronto. Já está. Já está participando. Mais além da bicicleta. Tem 500 reais toda sexta-feira. Muito bem. Bicicleta é toda última sexta-feira do mês. Nós iremos sortear aqui para você. E 500 reais é toda sexta-feira. Então você vai lá no portal RCN67, clica lá e coloca assim, só anda a pé quem quer. Vai aparecer lá o linkzinho da nossa promoção. Olha aqui algumas das empresas também. Algumas já estão passando por aqui. Vai aparecer o link da promoção, você clica, tem todas as empresas parceiras. É só você ver o que está precisando e ir lá comprar e pronto. Já está participando. Eu vi aqui de relance um posto de combustível que você pode abastecer sua moto e seu carro. Já está valendo. Pois é. Eu vi aqui também uma sorveteria. Comprou sorvete ou picolé. Pronto. Está valendo. Seguradora também, Israel. Está precisando fazer um seguro. É só ir lá, fazer, adquirir e também preencher o QR Code. Muito bem, dona Mari. Voltamos para esta câmara e sua participação é muito importante. O TVC agora é o programa da família Três Lagoense. Por aqui tem informação, entretenimento e ó, a sua participação. Olha, Israel, falando em participação, eu só tenho a agradecer, viu? É. Ontem muitas mensagens. Olha aí. Ontem muitas fotos. Desejos de ano novo. Feliz ano novo para nós aqui da TVC. E nós também desejamos para você aí de casa que está conosco todos os dias. Você, família, amigos, colegas de trabalho, todo mundo um feliz 2023. E por falar em 2023, está desempregado? Olha a oportunidade aí, ó. Ei, rapaz, eu sei. Já passamos por isso. Difícil, né? Todo mundo passa, não tem como. É difícil, mas calma. Calma, tá? Creia que esse dia, esse período vai passar. E para te ajudar em tudo isso, papel e caneta na mão, porque hoje tem TVC Empregou. Pois é, gente, boa sorte para vocês. Prestem bastante atenção. Aqui o Israel fala a profissão, o valor, né? Também o salário. Então prestem bastante atenção. Você que de repente trabalha, mas conhece alguém que está precisando, manda uma foto. Tira uma foto aí da sua tela. Já manda. Manda para o pessoal, né? Marca eles aí na nossa live. Manda também o nosso WhatsApp, porque qualquer informação a gente passa por aqui também. Tô de bom. 992-34-4539. E por falar em WhatsApp, põe as crianças na sala, porque o TVC agora está começando. E no programa de hoje, nós iremos ver aí os casos de dengue. Pois é, choveu. E sabe onde que tem o foco do mosquito, Aedes aegypti? Em casas habitadas. Então para com essa conversinha que há no terreno do vizinho baldio lá que tem. Não! É dentro das casas habitadas, onde encontrar o maior número do foco do mosquito. Pois é. Vê se pode. Limpou o quintal? Com certeza. Tem que limpar o quintal. Tem previsão de chuva? Tem. Tem mais previsão de chuva vindo por aí. É chuva, é calor propício aí para proliferação. Pois é. Homem é preso com fios de cobre lá no Paranapungá. Passando de boinha lá, passou os meninos do SIG. Opa! Para aí. O que tem na mochila? Abril, rio de cobre. Ah, meu Deus do céu. Olha só, Três Lagoas é a terceira cidade que mais gerou empregos. Então, olha, aproveita. Tem notícia de emprego aqui para você. Então, aproveita. Porque Três Lagoas é uma cidade que não vai te deixar aí sem trabalho. Exatamente. Que coisa boa, hein? Terceira cidade que mais gerou emprego na economia. Isso fomenta a economia local. E, claro, traz riqueza para a nossa cidade. Tá bom? Isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Então, start. Play. Demorou. TVC Agora já está no ar. TVC Agora. O SESC Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcele em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 500 mil reais foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Eu não acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto, sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Quarta-feira e as previsões continuam de chuva aqui pra Três Lagoas e região. Ontem, no final da tarde, choveu muito forte por aqui e hoje tem mais previsão de chuva. Vamos abrir então a janela do TVC agora pra saber como que está o tempo lá fora. Olha, eu tava vindo aqui pros estúdios, agorinha, estava caindo água aqui no bairro Vila Nova. Como vocês podem ver, o céu tá carregado aí, tá nublado. O sol tá ali com um olhinho querendo sair, mas tem mais previsões de chuva. Hoje, a máxima aqui em Três Lagoas será de 29 graus. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, essa chuva dá uma trégua na sexta e no sábado. Porque no domingo, ela chega novamente em toda a região da Costa Leste. E quinta-feira, como será que ficam as temperaturas? Vamos conferir então? Bom, Três Lagoas, ó, nuvem, raio, já podem ver, né? Então, é chuva que tá marcando em Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara. Três Lagoas, máxima de 30 graus, Brasilândia 29 graus e Água Clara 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha, também chuva, gente. A máxima de 29 graus, Paranaíba 27 graus e Inocência 28 graus. Então, você, meu amigo, que precisa de chuva, tá felizão aí, né? Você que tem a sua plantação, tá precisando dar aquela molhadinha, tá feliz. Israel, fala pra gente, e essa chuva toda, feliz? Pois é, dona Mari Verdam. Com essa chuva toda aí, tem muita gente que fica feliz, mas tem muito morador de alguns bairros aqui de Três Lagoas que não está nem um pouco contente. E por falar ainda em tempo e temperatura, com este calor aí, o consumo de energia elétrica é grande, né? É o ventilador que passa a noite toda ligada, é o pessoal que tem ar-condicionado também aproveita e aquela abrição de geladeira toda hora em busca de alimento, em busca de uma água pra se refrescar, né? Mas cuidado, hein? Que no verão a sua conta pode vir mais cara. Vamos conferir na reportagem. O verão é a estação mais quente do ano. E pelo uso intenso de aparelhos de refrigeração de ambientes e de alimentos, como ar-condicionado e geladeira, o consumo de energia elétrica aumenta em torno de 7 a 15% ao mês. Essa mudança de comportamento já foi sentido na casa da Beatriz. Muito ventilador ligado, geladeira abre e fecha, energia, consumo da energia foi estar lá em cima. Com os termômetros registrando 34 graus, mas com a sensação térmica de 37, não tem como não abusar do ventilador na busca para se refrescar um pouco. Na casa da Adriana, não é diferente. Muito quente, muito calor. E aí, com isso? Eu estou usando bastante ventilador, ar-condicionado, geladeira. Toda hora abre a geladeira, não para fechado. E mesmo com essas pancadas de chuva durante o dia, o pessoal tem abusado do ar-condicionado, do ventilador e da busca que é pela água geladinha. Mas cuidado, hein? Que no final do mês, a conta pode salgar aí o orçamento da família, mesmo estando na bandeira tarifária verde. Então, é o momento de economizar com adoção de hábitos racionais de consumo. Alguns cuidados podem ajudar a evitar gastos indesejados. Verifique a borracha de vidação na porta da geladeira. Mal estado de conservação sobrecarga o motor. Nunca deixe o eletrodoméstico perto do fogão, pois vai consumir mais energia. Mantenha o chuveiro no modo verão. Outras dicas são usar lâmpadas de LED e desligar os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso. A representante da concessionária de energia e abastecimento também tem outras dicas para economizar neste período. Nessa época do ano, a utilização dos eletrodomésticos aumenta bastante. Como é o caso do ar-condicionado. Dicas simples fazem toda a diferença na sua conta de luz. Quando for utilizar o ar-condicionado, mantenha as portas e janelas bem fechadas. O ideal é na temperatura de 23 graus. E quando o seu ambiente já estiver climatizado, escolha utilizar os ventiladores. No banho, o modo ideal é o modo verão, pois quanto menor a temperatura, menor o consumo de energia. Uma atenção importante também é no abre e fecha da geladeira. Isso pode representar um aumento no seu consumo de energia. E para manter a água geladinha o dia todo, vai uma dica valiosa da dona Beatriz. É colocar uma garrafa de gelo na pia, para não abrir muita geladeira e diminuir o ventilador. Porque senão a energia vai lá em cima e o consumo está bem alto. Bem alto mesmo. Obrigado, dona Beatriz, pela dica importantíssima. Pega lá aquela garrafa de refrigerante, congele e depois deixa em cima da pia. Vai ter água gelada aí o dia todo, né? E assim evitar aquela abrição de geladeira todo instante. Tá bom? Cuidado, hein? No fim do mês está aí, aí vem a conta lá, aquele preço lá em cima, viu? Bom, agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN. E hoje eu converso com o Gerson Asofo. Bom dia, Gerson. Vamos falar aí da pré-matrícula para a rede estadual de ensino. É isso mesmo? Encerra quando? Isso aí, né? Bom dia para você e para toda a nossa audiência. Ó, atenção. A primeira etapa do período de pré-matrícula da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul se encerra hoje, tá? Ao todo, 240 mil vagas foram abertas para estudantes interessados em continuar ou ingressar na rede estadual de ensino. De acordo com o calendário da matrícula digital, todos os interessados que realizarem o preenchimento dos dados dentro do prazo estipulado terão os nomes publicados na primeira lista que será divulgada no domingo, dia 8, no portal da matrícula digital. O link do site está disponível no nosso portal e por lá é possível consultar também as ofertas disponíveis em cada escola da rede estadual de ensino, como educação de jovens e adultos UEJA, ensino em tempo integral e educação profissional. Em caso de dúvidas e interesse por mais informações, é possível também entrar em contato diretamente com a equipe da Central. Pelo número 6733141212, Israel. Ô Gerson, aproveitando a sua participação, dá uma prévia aí pra nós de como que está o tempo aí na capital. Está chovendo por aí ou não? Continua chovendo por aqui, Israel. Está nublado a manhã inteira, desde cedo quando eu cheguei aqui às 7 horas da manhã. Já estava chovendo e assim permanece. Com 22 graus aqui na capital, uma chuva leve, mas continua aí durante toda a manhã. Está certo, Gerson. Obrigado aí. Uma ótima tarde de trabalho pra você e toda a equipe da CBN. Nos vemos amanhã. Até mais. Bom trabalho pra vocês. Bom, tá aí. Então, falamos aí com o Gerson, direto da capital, né? Nos estúdios da CBN. Chovendo por lá também, viu? Mudar de assunto? O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de rancinise. Como forma de gerar o alerta sobre a doença, anualmente é realizada a campanha do Janeiro Roxo, e quem traz mais informações é a Beatriz Benedetti. A campanha Janeiro Roxo tem como intuito o combate à rancinise. E aqui em Três Lagoas, os dados de 2022, é que nós tivemos 16 casos da doença. E apenas metade desses casos foram curados. O Brasil, ele é o segundo país com o maior número de casos. E hoje eu vou estar falando com a dermatologista Maria Angélica, que vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre a doença, os sintomas e também como combater a transmissão. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui e te esclarecendo nossas dúvidas. E a primeira pergunta é o que é a rancinise? A rancinise é uma doença infectocontagiosa. Então, ela é transmissível. Não é altamente transmissível, mas é transmissível. E algumas pessoas podem desenvolver ou não, dependendo da imunidade. E ela causa o quê? Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, dormentes. É típico da doença, né? Manchas dormentes. Ou áreas dormentes do corpo. Pés, mãos, pernas, braços. E como que é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico é essencialmente clínico. Embora hoje nós tenhamos alguns exames, por exemplo, tenhamos a biópsia, tenhamos a baciloscopia, que é um exame pra gente ver o quanto de bactéria que a pessoa tem no corpo, que é a carga bacilar. Existem alguns exames sorológicos, mas o diagnóstico é principalmente clínico. E como que a pessoa pode ser contaminada pela doença? Geralmente ela é contaminada por pessoas que ficam muitos anos sem tratamento da doença. Com isso a bactéria vai proliferando, vai aumentando muito no organismo e a pessoa vai eliminando no ambiente. E a pessoa vai pela respiração inalar essa bactéria e ela vai entrar no corpo pela corrente sanguínea. Tem alguma forma de prevenir o contágio, prevenir que ela seja transmitida? A maior prevenção é o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Porque aí você evita que a pessoa fique muitos anos com a doença e ir espalhando a doença. E como que é feito esse tratamento? Ele demora muito tempo pra ser feito? Não, o tratamento tem cura, né? Você disse que oito casos estão curados, mas é que outros estão em tratamento, né? Então, se a fome é inicial, a pessoa vai tratar apenas seis meses. Se a fome é um pouco mais avançada, que é o multivacilar que a gente chama, e vai tratar durante um ano. O medicamento é gratuito e é igual no mundo inteiro. Muito obrigada por ter esclarecido, então, as nossas dúvidas. Espero, então, que tenha ajudado, esclarecido um pouco mais sobre a doença. Lembrando agora que o mês de janeiro é o mês de combate à ranceníase e o dia de combate é geralmente no último domingo, né, de janeiro. Então, neste ano aí vai estar caindo no dia 29 de janeiro. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Bia, por trazer a informação aí do janeiro roxo. Bom, a gente continua ainda falando do setor da saúde, porque na última semana de 2022, o boletim apresenta 19 casos suspeitos de dengue aqui em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da equipe de vigilância epidemiológica, né, o setor da Diretoria da Vigilância em Saúde e Saneamento, divulgou o boletim de monitoramento da dengue e da leishmaniose referente à 52ª semana de 2022, na última terça-feira. Como consta no boletim, nesta semana foram notificados 19 casos de dengue, todos aguardando o resultado do laboratório. Até o momento, gente, são 2.649 notificações, sendo que 986 casos foram positivos para dengue e 1.583 negativos. Agora, o que chama a atenção, no início do programa até nós falamos, né, que os focos do Aedes aegypti foram encontrados em residências habitadas e não como muita gente fala, que é no terreno baldio. É claro que no terreno baldio também foram encontrados, mas um número bem menor do que nas residências. Então, meu amigo ou minha amiga, o convite para entrar nessa guerra está feito. E as armas, vassoura, saco de lixo e limpar o quintal é a melhor ação que você pode fazer. Tem pet em casa? Todo dia tem que pegar a vasilhinha do cachorrinho, do gatinho, enfim, de qual seja o seu animalzinho, e trocar a água. Tem planta em casa? Tem que pôr areia nos vasos para evitar aí o acúmulo de água para que essa água não possa virar aí o criadouro do mosquito. Aedes aegypti, garrafas, vire ela de ponta cabeça e mantenha assim, assim, ali. Então, é fácil, é muito fácil o combate ao mosquito Aedes aegypti. Todo dia a gente vai falar aqui desse combate até a sua conscientização, até que você se conscientize que essa briga não é só minha, não. É uma briga de todos nós. Quantas vezes nós já passamos por bairros aqui de Três Lagoas? Ah, mas é lá no bairro. Não, é em todos os bairros. Em todos os bairros aqui de Três Lagoas, sempre nós encontramos lixo descartado de forma irregular. Ah, mas eu joguei três quarteirões aqui da minha casa. Não tem problema, o mosquito vai até a sua residência. Ah, mas não tem desculpa. O lixo tem que ser descartado de forma regular. Já está tendo a ação da Prefeitura e as caçambas, se eu não me engano, hoje está na Vila Verde. Então, existem ações para que a gente combate aí esse foco do mosquito. Existem ações para que você possa manter o seu quintal limpo, gente. Seu quintal é de sua extrema responsabilidade. Meia hora, 45 minutos por dia, limpar o quintal, manter ele limpo, evitar o acúmulo de objetos, de utensílios que possam reter a água. Está chovendo. A Mari já trouxe aqui a previsão de chuva e tem mais chuva para nós, hein? Vai dar uma trégua na sexta-feira, no sábado, tempo bom, no domingo volta de novo. E para o mosquito está ideal. Água limpa, temperatura lá em cima. Opa, propício. Então, entre você também neste combate ao mosquito é de Zegipte, porque realmente, Três Lagoas é uma das cidades que mais apresentam exames positivos para a dengue. E os sintomas é dor no corpo, febre alta, procure o posto de saúde. Procure o posto de saúde bem próximo da sua residência. No seu bairro, com certeza, tem uma unidade de saúde. Procure, faça o exame e cuidado, porque a dengue está aí. E como se não bastasse a dengue, aquele ser, aquele vírus, ainda se faz presente entre nós. Ó, dados sobre a leishmaniose, hein? No monitoramento da doença, não houve casos suspeitos registrados. Portanto, Três Lagoas contabiliza ainda 87 casos notificados de leishmaniose. Sendo que 57 foram descartados como negativo, 26 positivos de leishmaniose visceral, 4 recidiva e 2 tegumenta. Então, gente, e para o mosquito palha, como é conhecido popularmente, transmissor aí da leishmaniose, é a mesma regra. Evitar folhas, lixo, manter o quintal limpo, com certeza, conseguiremos aí dar um basta nessa doença, viu? E não é só Três Lagoas, não, viu, gente? Campo Grande também está sofrendo aí com esses índices da dengue. Lá num bairro chamado Palpaçu, uma casa abandonada está preocupando os vizinhos. O local está propício para a proliferação de dengue com acúmulo de lixo, vegetação crescendo há mais de seis meses. O repórter Gerson Açô foi até o local e você confere mais informações na reportagem. O relato que você acabou de ouvir é de seu Benedito Rodrigues, que divide muro com essa casa e acompanha o abandono do local há mais de seis meses. Pela fachada da residência é possível perceber a falta de cuidado. A vegetação e o acúmulo de lixo tomam conta do local. E o principal medo dos vizinhos é quando a falta de limpeza começa a afetar a saúde, já que é em locais como esse que os mosquitos da dengue se proliferam. Principalmente nós, que estamos na faixa etária já bem avançada, para não dizer que estamos velhos, e a gente fica receoso. E nós tomamos providência com nossa casa. Graças a Deus, está tudo limpinho, tudo certo. Os agentes vêm aqui, os agentes da saúde verificam, mas aqui está difícil. Por cima do muro da casa do seu Benedito é possível ver a situação dentro do local. Diversos objetos jogados, lixo acumulado e a vegetação crescendo cada vez mais. Um ambiente propício para acúmulos de insetos, animais peçonhentos e que também pode causar diversos prejuízos à saúde. E para terrenos nesta situação, a superintendente de Vigilância e Saúde da CESAL, Veruz Calado, explica como é feito o trabalho da secretaria. O grande tem um número alto de imóveis fechados. Então, são imóveis que muitas vezes a gente precisa estar indo localizar o proprietário para que ele possa fazer a manutenção preventiva. Por conta disso, dentro da nossa coordenadoria de vetores, existe um setor específico para imóveis especiais, que são imóveis nessa situação. No caso deste imóvel onde foi feita a denúncia, a coordenadoria de vetores esteve no local, foi feita uma notificação para o proprietário pedindo que ele faça a manutenção preventiva daquela casa. Foi feito também um alto de infração porque, infelizmente, o proprietário não manteve a correção preventiva daquele local, servindo, infelizmente, como ponto de criador para o mosquito Aedes aegypti. E a gente precisa que a população contribua, continue notificando a Secretaria Municipal de Saúde. Esse imóvel, ele voltou, na verdade, para a nossa rotina de visita, então, os agentes de endemias estão visitando de forma recorrente esse local para verificar até mesmo se o proprietário está cumprindo com o que foi solicitado pela prefeitura ou, caso ele não cumpra, a gente também faça a manutenção daquele local, evitando, assim, um problema maior para toda a nossa população. A prefeitura da capital reforça que sempre que a população encontrar terrenos abandonados e sem cuidados como esse que foi apresentado na reportagem, a denúncia deve ser feita formalizada pelos canais oficiais do município, onde as demandas são repassadas pelos setores responsáveis e você pode entrar em contato com a ouvidoria lá da Secretaria de Campo Grande. O número, não tem, né? Mas, assim, essa mesma medida também é válida para Três Lagoas. Então, se você sabe de um terreno com as circunstâncias igual a essa que foi apresentado na reportagem, pode entrar em contato com a prefeitura de Três Lagoas e fazer a sua denúncia. Volto a repetir, é uma guerra, é um combate de interesse de todos. Então, o quintal deve estar sempre limpo. para com essa mania de querer achar que o terreno baldio é depósito de lixo. Não é. Não é. Faça o melhor. Entre em contato com a prefeitura e fale, aqui na minha rua, no Jardim Primaveril, tem um terreno abandonado. Na Vila Aro, está acontecendo isso. Na Vila Piloto, tem aquilo. No Santa Rita, está assim, do que ir lá querer jogar lixo lá. Porque aquele lixo que foi depositado lá naquele terreno baldio, pode trazer consequências aí para você. Então, é uma guerra que todos nós temos que estar aí prontos para combater o foco do mosquito Aedes aegypti. Volto a repetir, tem previsão de chuva, os termômetros estão lá em cima, tudo o que o mosquito gosta. E para variar, lixo descartado de forma irregular, utensílios e objetos com acúmulo de água, calhas, tudo lá suja. É, meu amigo, aproveita que está de férias, está de folga, já dá aquela alfaxina em casa, porque o negócio está ficando brabo para nós aqui em Três Lagoas, hein? Está ficando complicado mesmo. Agora, chegou o momento mais que especial, dona Mari Verdana. Sim, Israel Espíndola, chegou o momento da gente entregar os nossos prêmios. Prêmios como cesta básica, como gás, e acabou essa promoção. Quem participou, meu muito obrigado por ter participado, quem ganhou, parabéns. Mas vem aí outras promoções, inclusive, já está valendo só a Pé Quem Quer. Já está valendo só a Pé Quem Quer. Já, já, vou falar mais um pouquinho dessa promoção, mas vamos entregar? Então, vamos às entregas? Eu adoro entregar prêmios, entregar presentes para a nossa audiência. Quero chamar aqui, então, a Tatiane. Pode vir, Tatiane, aqui com a gente. Por favor, você também, Mari. Chega mais para cá. Isso. E a Tatiane já está aqui. Seja bem-vinda, Tati. Bom dia. Bom dia. Já almoçou? Boa tarde. Já almoçou, né? Por isso que está sorridente desse jeito. Você participou em qual promoção? É, como que você me mandou? É da sexta da sexta, né? É da sexta da sexta. Foi a primeira vez? Foi. Essa foi a primeira. Estava em casa. Conte para a gente como foi essa experiência. Estava assistindo, aí eu mandei bom dia, aí a Mari mandou, né, para entrar no link. Entrei e eu falei assim, ah, nunca ganho nada. Olha aí. Essa é a primeira vez. Vamos ver, quem sabe a sorte não está comigo. Aí eu mandei, aí na hora que foi para sortear, apareceu na tela. palhaça é meu nome. Olha, e quem estava com você? Meu menino estava. Qual o nome dele? E meu marido, Rodrigo. Rodrigo e o? Ou o Fábio. Rodrigo e o Fábio. Estão assistindo? Tá. Ô, Rodrigão e o Fábio, Um abraço aí, continue prestigiando o TVC agora. Um abraço para vocês. O Rodrigo é seu filho? Isso. Rodrigo, olha, continua aí com a mamãe participando. É, Rodrigo. Estou de olho, hein, Rodrigo? Sim, você não participou, Rodrigo. Tá bem. Sempre participou, sempre acompanha o TVC agora? Sim, todos os dias. Olha aí, Mago. E vem numa boa hora? Ixi, na melhor hora. Olha aí, ó. Todo mundo trabalhando em casa? Não, no momento nós estamos desempregados. Ah, mas ó, a sexta está aqui, daqui a pouco tem TVC Emprego. Ô, Fábio, já pega a caneta e o papel aí na mão, daqui a pouco tem oportunidade de emprego aqui para a Tres Lagos. Quem sabe? Né? Já tá levando a sexta. Quem sabe já não consegue o emprego de carteira assinada. Isso mesmo. Qual que é o bairro que você mora? Jardim das Primaveras. Alô, Jardim das Primaveras, hein? Aquele abraço, tá vendo? Ó, pé quente. Continue vocês participando também, que a sorte tá por aí no bairro. Isso mesmo, confia, gente, participe. Quando a gente colocar aqui, ó, tem link para vocês, é só clicar lá e preencher. Muito bem. Bom, obrigado. Obrigada, faça bom uso da sua... Ô, Ricardinho, faça favor para nós, hein? Não entregar em mão, senhor. Por favor. Por favor, Ricardo, vamos... Olha aí. Muito obrigado, senhor Ricardo. Muito obrigada, Deixa eu segurar aqui pra você. Consegue? Ó, eu sei. Pesou? Um pouco. Pode sair por ali, faça bom uso, tá bom? Muito obrigada, Tati. Muito bem, entregamos. Agora, não, acabou, porque nós temos a entrega de um gás, um gás. Lá do depósito de gás, Avenida. E quem ganhou foi a Ellen. Ellen, por favor, vem aqui. E a Ellen não está sozinha não. Põe o Arthur no estúdio. Olha o Arthur aí, ó. Chega mais perto. Você vai segurar a Ellen? Quer que eu segure pra você? Põe o Arthur do outro lado e a Mari segura. Isso, eu seguro pra você. Isso. Muito bem. Ó, Arthur querendo já pegar o microfone. Já querendo não. Põe o Arthur na sala. Deixa o Arthur aqui. Tudo bem, Arthur? Tudo bem? Olha, oi. Quem quer falar? Mas diga lá pra gente a mesma experiência. Já ganhou alguma vez? Já participou? Já participou. Primeira vez. Primeira vez que eu tô participando e deu certo. Mas você já assistia a outra vez antes? Já, mas nunca tentei ganhar nada e foi dessa vez que eu ganhei. Já tentou com a... E sortuda. Não dá pra puxar a orelha de vocês. Ah, pra que que eu vou ganhar mesmo? A gente fala, né? Eu confio, a gente acredita, participa. Mas que bom, que bom que você participou. Como é que tá o gás em casa? Dá pra agapar? Só por Deus, né? Só por Deus. Final de ano. É abençoado, né? Boa hora veio, hein? Muito bom. Você é morador de qual bairro? Ipacaraí. Ipacaraí. Alô, galera do Ipacaraí, tá vendo? Você que não quis participar, porque aí, ó, perdeu. Mas tem a promoção só anda a pé quem quer que já está valendo. Então, participe. Ó, o Arthur tá aqui que vai falar, ó. Lá em casa tem alguém assistindo? Não sei. Quem que tá lá? Acho que meu irmão deve estar lá. Ah, o seu irmão? É. Porque o Arthur tá aqui no estúdio com a gente. O Arthur quer falar, ó. Fala, Arthur. Fala. Oi? Dá um tchauzinho ali, ó. Quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo? Você. Um abraço pra minha mãe que mora na fazenda. Como é o nome da sua mãe? Maria Sônia Peixoto. Maria, um beijo. Beijo, dona Maria. Que fazenda que ela mora? Nazaré. Fazenda Nazaré. Lá tá sintonizado também, será? É? Olha. TVC ou Cultura FM? Os dois. Olha aí, hein? Aí sim. Um abraço pra você que tá nos acompanhando das fazendas aqui no entorno da zona rural de Três Lagos, né? É mesmo, Mari Verdana? Isso mesmo, que acompanha a gente também através da Cultura FM 106,5 ou através das nossas lives no Facebook, viu? O quê? Tô aqui. Põe o microfone no Arthur que ele tá falando. Ele tá aqui, ó. Manda um abraço pra vovó, Arthur. Fala. Fala. Você não quer falar? Cadê a mamãe? É esse seu Arthur. Fica com vergonha. Parabéns. Obrigada. Faça bom uso desse gás. Continue assistindo e não para de participar. Menina, vai que você ganha de novo, tá bom? Tá certo? Mara. Tomara? Obrigado, tá? Pode sair por ali. Pode sair por ali. Aguarda pra gente fazer uma fotinha. Muito bem, dona Mari Verdana. Ai, Israel. Por enquanto. E assim foram as nossas últimas visitas aqui no estúdio do TVC agora pra receber os prêmios da promoção que foi um sucesso. A última sexta. Gás na sua segunda. Na sua semana, né? Tinha tanque cheio também. Muita galera saiu aí com o tanque abastecido. Da nossa casa pra sua casa. Da nossa casa pra sua casa. Muitos prêmios. Natal verde e amarelo também. Nossa, a gente teve prêmios da Copa, camisetas, enfim. Nosso muito obrigado pra todos vocês que acreditaram, que participaram e também que ganharam nossos prêmios. Mas não para por aí. Não para por aí, gente. Segura sua emoção. Porque já está valendo a promoção Só Anda a Pé Quem Quer um oferecimento da Gambarato Bike Shop a maior e melhor bike shop de Três Lagos. E para participar... Muito fácil, Israel. É só comprar nas empresas parceiras, preencher o cupom virtual com o QR Code e pronto, você já está concorrendo, participando das nossas promoções. São R$ 500 toda sexta-feira pra você e toda última sexta-feira do mês você vai levar uma bike elétrica pra casa. Muito bem. Então, participe. Já estamos recebendo mensagens? Já, com certeza. Nossa, não. Nossa audiência. Eu ia falar pra gente fazer a pose de milhões, mas hoje não é... Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Amanhã você está falando TBT, você fala? Amanhã é quinta já. Já é quinta-feira? Já é quinta-feira. Meu Deus do céu, já é quinta-feira, hein? Quinta-feira. Quinto dia útil. É? A gente já, né? Tudo bem? Tudo bom? Como que você é legal, sabia? E você também. Muito gentil, simpática. O pessoal de casa também. É, de casa também, de casa também. Ó, põe as crianças na sala, porque no próximo bloco, baixaria, pouca vergonha, tapa na cara. Ai, meu Deus, sério? Ia acontecer. Não acredito. Ontem nós comemoramos. Um a um? Nós festejamos. Um a um. A bandidagem empatou o jogo. Eu não acredito. Ai, Israel, eu não gosto de fazer falta. Mil e novecentos reais foi por água abaixo. Gente, olha, só um comentário. A gente, eu fico assim, indignada, porque a gente trabalha o mês inteiro, né? A gente sabe que não é fácil, não tá fácil pra ninguém. Aí chega um... Calma. Né? E faz isso. Pois é. Com a gente. Então não sai daí não, que no próximo bloco tem pulseira de prata. TBC Agora. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fim de ano, casa com celebração. Casa com família e amigos reunidos. É tempo de encerrar ciclos e construir novos planos. Chegou a hora de reformar todas as ideias e traçar novos objetivos para construir os seus sonhos e os da sua família. Que 2023 seja um ano de luz e você pode contar com a gente. Todimo. A gente nasceu para construir. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Aconteceu de novo. Ganância é a palavra que cega as pessoas e acabam cometendo. Acabam caindo em golpes na internet. Ah, mas foi o Pix. Que Pix? O Pix é apenas uma ferramenta. Não tem nada que ver. Um homem, mesmo desconfiado, perdeu R$ 1.900 para o estelionatário. Deixa o Albert Silva falar essa matéria e depois eu comento. Pois é, Israel, ontem a gente comemorou, viu, de uma pessoa que não caiu, né, no golpe aí do falso Pix, viu. Inclusive, essa pessoa não tinha nem filho. Só que esse homem de 40 anos, ele caiu no golpe de um falso investimento e perdeu R$ 1.900. Ele informou a polícia que entrou em contato com uma mulher pelo Instagram, onde se referia a investimentos de bitcoins. Essa moeda virtual aí que todo mundo vem querendo ter, né. Ele acreditou na conversa dessa mulher, mesmo verificando uma divergência na conta, tá. Ele percebeu que a conta aí era meio estranha. Ele acabou, infelizmente, fazendo aí o Pix no valor de R$ 1.900,00. Mas, né, o nome da estelionatária também, ele passou tudo certinho aí o nome da estelionatária para a polícia. Mas depois ele viu que a mulher, né, a suposta estelionatária aí bloqueou ele, não tinha mais contato nenhum, não tinha como falar em nenhuma rede social, mas ele caiu em si, que caiu num golpe, né. Ele disse também que foi bloqueado aí por essa estelionatária e esse caso foi registrado na terceira delegacia aqui de Tras Lagoas. Tá aí, golpe, em cima de golpe, as pessoas não se atentando, né, e caindo em golpe mais uma vez. Eu volto com você no estúdio. Impressionante. É impressionante. Olha a que ponto a ganância da pessoa levou aí a perder. Ele estava desconfiado na proposta, estava desconfiado nas ofertas e oportunidades ali que o estelionatário sabe lidar com as palavras. O estelionatário sabe mexer com o emocional da pessoa, mesmo ele desconfiado, ainda me faz a transferência no valor de R$ 1.900. Não tem um ditado, quando a esmola é muito, até o santo desconfia? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não há, não existe, principalmente nas redes sociais, essas... Nossa! Que eu vou ganhar. Não existe. Aparelho de celular que você sabe que custa R$ 5.000, não tem para vender por R$ 2.500. Televisores de não sei quantas polegadas, por um preço muito abaixo do praticado. Criptomoedas. Francamente. Nós estamos, inclusive, preparando uma reportagem já para amanhã, conversando com o delegado do SIG, para orientar a população para que não seja a próxima vítima. Porque cada vez mais os estelionatários estão ali, ó, audaciosos. Então, pense você que ele está lá dentro do presidinho. Está sentado em uma cadeira com ar-condicionado, aqui, ó, no computador. Confabulando de como pode conquistar aí a próxima vítima. E não tem idade, não, viu? É desde o jovem que está todo dia mexendo no celular, até o idoso que não tem tanta experiência com os aplicativos. De todas as formas. É mensagem de pai, é mensagem de mãe, é oferecendo moto mais barata, é oferecendo televisor, videogame. Tudo que você imaginar, os estelionatários estão lá dia inteirinho mandando mensagem. Cuidado. 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 Mudar de assunto, porque agora eu quero falar de Gambarato Bike Shop. Feliz 2023, Senada. Feliz 2023. Tudo bem? Feliz aniversário atrasado também. Opa, muito obrigado. Eu espero que a senhora tenha... Não, três, estamos aqui naquela câmera três ali. Eu espero que a senhora tenha trazido boas notícias da Gambarato depois dessa sequência policial que eu tive que falar. Então, eu vim aqui, falei do Playstation. Playstation. Quem ganhou? Uma moça lá de Dourados, chamada Beatriz, nossa cliente lá de Dourados, na loja de Dourados. Comprou, ganhou. A gente tá com promoção também, só andar pé quem quer. Show, parceirar, só aqui, ó. E eu vim aqui falar de última hora, saí da loja correndo pra vir aqui falar. Verdade, tá atrasada. Pra falar que a gente vai fazer uma liquidação, começa amanhã, tem produtos com até 80% de desconto. Amanhã? A loja inteira, vai começar amanhã. Começa amanhã, então. Então, é por isso que eu vim aqui correndo e vou correndo pra atualizar preço, porque tem muito, muito produto. A loja inteira com desconto, tá bom? Peças e serviços, tudo? Tudo com desconto, vai entrar bicicleta, vai entrar acessório, vestuário esportivo, muita roupa boa pro pessoal aí do pedal, vai entrar em promoção também. Olha aí a oportunidade pra você que quer começar 2023 pedalando, ofertas, promoção na Gam Barato. Exatamente, começa amanhã, então eu vim aqui pra avisar. Gente, vamos espalhar a notícia aí, que a partir de amanhã tem muito preço especial pra todo mundo. O endereço e a partir de que horas a loja estará aberta? Amanhã a partir das 8, tá? Das 8 da manhã até as 18 horas, na Avenida Filinto Miller, número 75. Muito bem, então procure a Gam Barato Bike Shop, lá tem bicicleta, tem bicicleta elétrica. Tem bicicleta pra quem curte aí um pedal. Tem também o modelo Zubo, que parece uma motinha mesmo, que ela vem assim com suporte já pra você colocar suas coisas. Tem vários modelos, né gente? Show de bola. A gente tem todos os modelos de bicicleta elétrica que você precisar. Muito bem, obrigado pela sua participação e pela parceria da Gam Barato Bike Shop. Pode sair por aí. Bom, e eu sigo por aqui. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Um homem foi preso em flagrante. Põe a sirene da polícia, rapaz. Preso em flagrante com fios de cobre no bairro Paranapungá, aqui em Três Lagos. Olha o azar desse cidadão, desse suspeito, desse pé sujo. Olha o azar. De boinha, ó, com a mochilinha nas costas. Já tinha adquirido o produto do furto. Vou fazer uma grana. Vou ganhar um dinheirinho em cima. Virou a esquina. Os meninos. Do SIG. Aqui, ó. Serviço de investigação, sessão de investigações gerais da Polícia Civil. De cara, quando ele viu os policiais... Enche a tela aqui pra mim, diretor, por favor. Pode encher a tela. Porque esse produto aqui, ó, havia sido furto... Opa! Segura o Jean! Tira o Jean da tela! Aí, diretor. Muita calma nessa hora, viu? Muita calma nessa hora. Ó, quando... Quando ele... Quando ele... Virou a esquina. Deu de cara com os policiais do SIG. Rapaz. Rapaz. Pode voltar pra mim. Rapaz. Rapaz. Esse homem ficou azul, amarelo, vermelho. Cor de rosa. Ah, você não imagina. Mudou o trajetório. Acelerou o passo. Opa, 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 opa. Pare. Vem cá. Pé sujo. O que você tem na mochila? Não, o que... É que... É que não sei... É que... Calma! Não, mas... É que... Calma! Não, mas... Calma! Abra a sua mochila, por favor. Abriu a mochila. Tirou os panos de prato. As cuecas fedidas. Tirou tudo que tinha de sujeira lá dentro. E no fundo da mochila, lá estava. Lá estava o fio de cobre. Não, para por aí. De onde, de onde que o senhor arrumou esses fios de cobre? Não, seu policial. Eu fui na casa do meu tio. Aí o meu tio, meu tio me deu pra me levar pra minha casa. Ah, é? E onde que o seu tio mora? Ah, ele mora ali. Então, vamos lá. Eu vou a pé. Não, 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 não. Por favor. Aqui, ó. Viatura. Segurança completa pro senhor. O senhor vai aqui dentro do carro conosco. Chegando no local onde era a casa do tio. Bateram palma. Tudo bem com o senhor, cidadão? Polícia civil. Esse rapazinho que está dizendo que é seu sobrinho. O senhor conhece? Nem vi. Nunca nem vi. Vejo ele perambulando na rua aí, andando aí. Mas não é meu sobrinho, não. Ah, não é seu sobrinho? Ele falou que pegou uns fios de cobre aqui da sua casa. Esse fio de cobre é meu, mas eu não autorizei ele se apossar desses fios. Aí, já sabe, né? Diante das circunstâncias, está preso e toma! O suspeito foi encaminhado para a delegacia do SIG, onde ele foi autuado aí por furtos, né? E depois do processo, ele pode aí pegar até oito anos de reclusão. Oito anos de reclusão. Então, se você, queridão, chuchuzinho, está querendo ir para o mundo do crime... Ah, o linducho! Se você, linducho, está querendo dar um de malucão, de meter o brabão, de meter o louco... Não vai ter a mesma simpatia que eu estou tendo com você agora, não, tá bom? Então, abra o olho, ande correto. Agora, se você já caiu, não consegue se levantar, pode preparar. O pessoal está na área. Está na área mesmo. Agora sim, seu diretor. Ponha o Jean na tela. Acidente na BR-158 envolvendo quatro carros deixa três feridos e veículos destruídos. Jean Martins. Olá, Isaia. Olá a todos que nos acompanham. Quatro veículos se envolveram em um acidente de trânsito na BR-158, saída para a parecida do tabuado, próxima estação de tratamento de água. Três pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista estava em modo pare e siga. E seguiam uma picape estrada com um casal de idosos, 68 e 66 anos, um utilitário prata, conduzido por um homem de 39 anos, e uma caminhonete Chevrolet Silverado, carregada com animais vivos, 5 bovinos, que era pilotada por um homem de 57 anos. No sentido contrário, seguiu um caminhão Scania, conduzido pelo homem de 27 anos. O motorista do caminhão não identificou a sinalização e avançou no mesmo sentido que estava liberado para os outros quatro veículos, o que causou engavetamento, vindo acertar de frente a fita de estrada com os idosos. O homem sofreu ferimentos superficiais na cabeça, escoriações nos braços e pequenos ferimentos na mulher que apresentava pressão alta. O motorista do utilitário, segundo o carro da fila, jogou o veículo para o acostamento do lado esquerdo, que caiu em um barranco ao lado da pista de rolamento, sendo encaminhado para o hospital com escoriações e ferimentos na cabeça, com pequeno sangramento. No impacto do caminhão, o veículo dos idosos acabou acertando o terceiro veículo que veio a tombar com o impacto, carregado com os animais. O motorista, um homem de 57 anos, recusou o atendimento e estava só com um pouco de dor no peito. O motorista do caminhão também se queixava apenas de dores no peito e também não requisa de atendimento médico. Todos estavam de cinto de segurança e estavam andando sozinhos. No local, não apresentava nenhuma debilidade. Entre os envolvidos, três vítimas foram levadas até o pronto-socorro da Santa Casa para os cuidados médicos. Outras três vítimas não quiseram ser encaminhadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros e a PRF atenderam a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins. Obrigado, Jean Martins, pela sua participação. Agora, fico alerta, né, gente? Mês de janeiro, muita gente de férias, pegando as estradas para viajar, para curtir, no sítio, fazendo e até mesmo para o litoral. Muito cuidado. Cuidado redobrado. Até porque, você viu o tempo, né? Tá chovendo e com isso, a visão do motorista fica prejudicada, o controle do veículo também. E, por favor, respeite a legislação de trânsito vigente em cada BR. Em BR que o limite é 80, outros momentos é 100. Então, respeite, porque é legal você aí curtir as suas férias. O mais importante é você poder voltar para a sua cidade, para o conforto da sua família. Então, se vá viajar, vá com calma, faça a revisão do veículo, confira pneus, o óleo, a água, a pastilha de freio, os faróis, a lanterna. Então, deixe tudo em dia para que você possa fazer uma viagem tranquila, tanto de ida quanto na volta, no retorno. Tá bom? E um abraço para o pessoal de Paranaíba. Daqui a pouco, nós que a Mari for vir aqui, temos recado de Paranaíba de novo. O pessoal pedindo aí o sinal digital da TVC. Obrigado. Um forte abraço. Porque agora, pode já dividir a tela comigo, ela, Beatriz Benedetti. Oi, Beatriz Benedetti. Muito bom dia. Você chega trazendo aí os destaques do portal RCN67. Hoje, Beatriz, estamos falando de dengue. Tem alguma novidade, além dos casos que já foram positivos? Bom dia, Israel. Pois é, os destaques do portal RCN67, o primeiro fala justamente sobre isso. A gente teve, né? Você falou aqui, logo no começo do programa, sobre os casos de dengue que estão aumentando. E muitas vezes é em casa, não necessariamente nos terrenos baldios. E a primeira notícia é justamente sobre isso, para tomar cuidado, para sempre estar prestando atenção, para não deixar esses focos aí e acabar contaminando a população. Então, a gente vai começar falando sobre o multirão da limpeza, que já começou a primeira etapa de 2023 e vai estar no bairro da Vila Alegre. A primeira e segunda etapa do multirão, então, vai estar na Vila Alegre aqui. Nessa semana, os servidores da Prefeitura, eles fizeram um levantamento dos pontos críticos aqui da cidade e fez a distribuição das caçambas pelas ruas da localidade. A primeira etapa será dos dias 9 até o dia 15 deste mês e a segunda etapa será dos dias 16 até o dia 22, agora também, de janeiro, em ruas distintas em cada período. Então, um pouco mais embaixo da matéria, a gente tem todas as ruas que vão estar disponíveis aí durante esse mês. A primeira e a segunda etapa no bairro Vila Alegre, para toda a população, então, que tiver que fazer o seu descarte, ir até a caçamba, fazer o descarte correto para não ter nenhum acidente com nenhum tipo de bicho, não ter nenhum foco de mosquito da dengue e acabar não proliferando aí a doença que a gente está vendo, que os casos estão aumentando, né, Israel? Muito bem, dona Beatriz. Agora, Bia, o segundo destaque, eu não sei se eu vou gostar ou se eu não vou gostar, por quê? Você está de férias? Não estou de férias. Mas da faculdade? Daqui, da faculdade, eu estou de férias, mas logo volta. Pois bem, dona, como é que você me chega em pleno dia 4 de janeiro, querendo apressar que as aulas voltem ao início? Deixa a garotada de férias, mas você tem recado importante sobre o passe livre. É, eu não quero, na verdade, que as aulas comecem, eu acho que a gente tinha que estar um pouquinho mais de folga e as crianças que estão assistindo vão concordar comigo. Eu mesma, na faculdade, podia começar lá para maio, dar um pouquinho mais de descanso. Mas a Secretaria da Educação já falou que começou as inscrições, o cadastro para o passe livre e esse é o nosso segundo destaque aqui do portal RCL 67. Então, vai começar as inscrições no dia 9 de janeiro. Na semana que vem, segunda-feira, começa o período de cadastramento e recadastramento dos estudantes da rede pública municipal e estadual da zona urbana aqui de Três Lagoas para o transporte referente ao primeiro semestre agora de 2023. Lembrando que os pais ou os responsáveis devem realizar esse processo até o dia 31 de janeiro, então ainda tem bastante tempo para fazer todo esse processo e esse cadastro para garantir o passe livre e as crianças irem para a escola. Tem a parte boa também da escola, que é ir ver os amiguinhos, né? Vamos falar só da parte boa. E o horário, então, de expediente para os pais ou responsáveis irem até a Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Lembrando que esse cadastramento, ele acontece em três etapas. A gente tem todas as etapas disponíveis no nosso material, que está no portal de notícias RCN67. E agora, colocando lá no último parágrafo, tem uma informação importante, que é os estudantes já cadastrados em anos anteriores deverão realizar um novo cadastro para esse ano letivo de 2023. Então, se você já estava cadastrado no ano anterior, no semestre anterior, tem que fazer o recadastramento, não pode deixar, né? Tem que ir fazer esse cadastro, levar todos os documentos, fazer todas as etapas que estão disponíveis na nossa matéria. E lembrando que o serviço, a CEMEC está localizada na rua Alexandre Costa, número 130, no centro. E o número é 67-39-29-9878. Qualquer dúvida, é só entrar. A gente tem a matéria completa no portal de notícias RCN67, Israel. Muito bem, Beatriz Benedetti. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do portal RCN67. Amanhã você volta com mais destaques aí no nosso portal. Então, acesse rcn67.com.br. Obrigado, Bia. Obrigada, até amanhã. Muito bem, então tá aí o TVC agora, trazendo notícias também, lá do digital, rcn67.com.br, Dona Mari Verdam. Isso mesmo, esse é o nosso site, gente, inclusive, para vocês poderem aí participar da nossa promoção, só anda a pé quem quer. Vai lá, rcn67.com.br, clica no link, né? Piscou aqui. Piscou, não? Piscou, né? Pessoal de casa, o que que foi? Pois é, oscilou a energia. Aí como na sua casa, que também é normal, viu? Calma, segura a sua emoção. Acontece, voltamos aqui, né? Opa, tá se restabelecendo. Aí! Gente, programar ao vivo é isso, é? É isso, acontece. Mas podem clicar então... Eu queria gritar, uuuh! Aí quando volta a luz... Aê! Não pode, né? Tá no programa, entendeu? Pode ir embora? Mas eu tenho certeza que... Não, Israel, nossa audiência tá aqui com a gente, não podemos ir embora agora. Mas como eu estava dizendo... Ah, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu só estou dizendo que o TVC agora não tem esse negócio de mimimi, não. Aconteceu, aconteceu mesmo. Acontece! Por isso que é o programa que tá em audiência, que dá líder de audiência aqui em 13 de agosto. É por isso. Porque é vida real, gente. Vida real. É vida real. Quase que eu soltei falando que é igual aquele programa lá da... Da outra lá. Não pode. Quase? Não pode. Não pode, não podemos. Não somos. Desculpa. Mas eu estava falando, você falou do nosso portal RCN67, estava falando que é lá que você encontra todos os nomes das empresas parceiras. Basta clicar, colocar o nome da nossa promoção, que é só Andapé Quem Quer e pronto. Já vai estar lá todas as empresas parceiras que você pode comprar, preencher o cupom virtual e ganhar 500 reais ou uma bicicleta elétrica. Toda sexta-feira, mentira, minto. A última sexta-feira de cada mês, já a partir de agora, de janeiro, nós iremos sortear aí uma bike elétrica. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, toda sexta-feira, a última sexta-feira, Israel, teremos uma bike elétrica para você ganhar e no decorrer do mês... Toda sexta-feira do mês, tem 500 reais para você também. Temos fotos. Vamos de participações, vamos de fotos. Olha essa mesa aqui, bonita, Israel. Bom dia. Boa tarde, Mari Israel. Feliz 2023 para todos nós. Eu sou a Gelva Aparecida do Jardim Maristela. Gelva, essa foi a sua mesa de Réveillon? É isso? Está bonita. Está bonita, né? Mesa de Réveillon dela. Deixa eu arrumar aqui o meu microfone, gente. O diretor está brigando comigo. Eu acho que isso é provocação. Será? Como é que faz isso com a gente? Israel, uma frutinha. Olha isso aqui de morango. Olha aí. Eu acho que isso aqui é um doce de abacaxi. Nossa, adoro. Ou esse daqui também. Pudim. A história que nós não vivemos. Nossa, é uma mesa maravilhosa. Olha, o diretor também não agiu. Ô, chega. Para com isso. Meu diretor. Gelva. Um beijo, Gelva, para você, para toda a sua família e feliz 2023 para todos vocês. O povo lá de casa, que nos assiste, vai falar que esses dois são esfomeados. Vai falar que a gente fica amarrado o dia inteiro. Verdade. Verdade. Se chamar a gente esfomear na rua, verdade. Nós sentimos fome. Não vou sentir nem um pouco de remorso, não vou ficar nem um pouco constrangido. A verdade tem que ser dita. Água e café, pronto. Pronto. Até agora. Até agora foi água e café. E a coordenadora de jornalismo olhou para mim. Você não quer comprar um pãozinho para ela? Eu? Você tem certeza? Você devia. Próxima foto. Vamos ver a próxima foto, então. Olha aí. O Riba já estava acompanhando a gente lá de Macapá. E a Vânia também está na nossa live. Nossa, eu sigo aí. Bom dia, amigo Israel e Mari, aqui na capital do Macapá. Bom dia. Obrigado nas notícias do TVC Agora. Bom dia. Boa tarde. Não sei, para você que está assistindo a nossa reprise também. Boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo. Beijo. Mais fotos. Mais fotinhas. Opa, olha ela aí. Oi Mari. Oi Israel. Aqui é Isabela. Do bairro Montanini. Eu assisto vocês todos os dias. Ai que linda. Olha, ela escreveu aqui. Isa. Oi Mari. Oi Israel. É Isabela. Que gracinha, Isa. Isa. Beijo para você. Isa, aprende. Isa. É a Isa. Isa. Você conhece a Isa? Esse povo que não tem a nossa intimidade. Olha aí, fica a Isabela. Isa, ó. Isa, um beijo para você. Obrigada. Coração para ela. Coração para você. Beijo. Temos mais fotos? Temos mais daqui a pouquinho. Daqui a pouco? Ô diretor, o senhor está tão simpático hoje. Diretor, manda um beijo para o diretor. Diretor. Beijo para o nosso diretor. Está muito elegante. Coração para o diretor. Coração para o diretor também. Paga um salgado no final do TVC agora. Não, o diretor é fitness. Lápis, papel, caneta na mão. Celular, printa. Celular também. Tira foto. Porque daqui a pouco nós iremos apresentar o TVC Empregou. Isso mesmo, gente. Dicas, oportunidades e ofertas para você que está desempregado ou para você que busca mudar o ramo de trabalho. E boa sorte, né? E boa sorte. TVC agora. Tira foto. com a Tudimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 90 por 90, retificado por R$ 89,90. Tinta Souvenir Piso Fosco por R$ 349,90. Cooktop Fischer Vidro por R$ 899,90. Kit Roca da Square pronto para instalar. Por R$ 1.184,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Tudimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudos. Sempre acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro, sorteio uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto, sorteio uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora está na hora do TVC Emprego. TVC Emprego. TVC Emprego. Não pegou a caneta, não pegou o papel. Ô menino, está fazendo o quê? Hã? Ah, está entertido na televisão, né? Não tem problema não. Pega o celular então aí. Preste bem atenção. Na primeira dica do TVC Emprego, já aqui no meu visor aí. Chegando aí. Salário R$ 1.450 fixo para trabalhar operador de caixa no shopping de Três Lagoas. Telefone de contato, 6799-211-1135. 99-211-1135. R$ 1.450 é um bom salário. Operador de caixa para trabalhar lá no shopping aqui de Três Lagoas. Interessou? Então anota esse telefone. Segura aí, diretor. Deixa aí. Anote o telefone. Ah, mas eu não estou precisando. Então manda para quem precisa. Eu sei que você tem um amigo ou amiga que está em busca de uma oportunidade de trabalho. Olha aqui, ó. 99-211-1135 é o telefone para contato da primeira oferta de emprego do TVC Emprego desta quarta-feira. Tá bom? Chegando a ser... Olha aí. Aí sim, hein, diretor? R$ 3.200 fixo para trabalhar como farmacêutico. Exige, é claro, nível superior e comprovação de experiência. Telefone 6799-185-5418. 99-185-5418. Então se você é farmacêutico e tem a carteira, né, que comprove a sua experiência com o conselho de farmácia em dia, experiência, pode procurar aí esse telefone e mandar o seu currículo e agendar a sua entrevista e boa sorte. Mas também temos vagas também para cozinheira. R$ 1.550,00 é o salário fixo para esta terceira oportunidade de emprego. Telefone na tela 99-211-1135 também para trabalhar lá no shopping, né? O telefone aqui a gente já gravou que é uma empresa do shopping que está contratando tanto caixa quanto também cozinheira. Tá certo? Então foram essas ofertas de emprego para esta quarta-feira. Perdeu? Calma. Daqui a pouco a gente vai postar em nosso portal RCN67. Então daqui a pouquinho já estará disponível também no RCN67 para que você possa copiar com mais tranquilidade. Tá certo? De janeiro a novembro do ano passado, Três Lagoas foi a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou emprego com a carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Mato Grosso, do Ministério do Trabalho e Emprego. Confira na reportagem. Os setores do comércio, serviços e construção puxaram as contratações com carteira assinada em Mato Grosso do Sul em novembro e o último penúltimo mês do ano. Fechou com saldo de 1.758 novos empregos formais no estado. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o mercado de trabalho sul-mato-grossense apresentou criação de 46.906 vagas. Três Lagoas foi a terceira cidade do estado que mais gerou empregos de janeiro a novembro do ano passado, conforme os últimos dados divulgados pelo Caged, e isso pode ser refletido na geração de empregos na casa do trabalhador. Apesar de ter sido um ano difícil a nível nacional, Três Lagoas foi positivo, então nós fechamos o ano positivo, passamos por um ano eleitoral, mudança de governo, e graças a Deus nós chegamos ao nosso objetivo, essa parceria estado e município que deu certo. De acordo com o diretor da casa do trabalhador, as empresas de celulose impulsionaram as construções em Três Lagoas no ano passado. As empresas de celulose, o Dourado, a Suzano, realmente elas sempre se destacam aí, e depois vem a construção civil, vem a parte aí de pessoas que mexem com a construção civil, e também algumas do agro também, que vem se destacando bastante, mas a Suzano e a Eldorado realmente estão na frente mais uma vez. 2023 também começou com saldo positivo na geração de empregos oferecidos aqui na casa do trabalhador de Três Lagoas, e de acordo com o diretor, muitas novidades estão previstas para este novo ano. Olha Ana, nós temos aí várias novidades, você vê a mudança de governo, de secretarias, tudo isso influencia, Ana. Então, as pessoas podem esperar aí muitas novidades e maior facilidade ainda para o mercado de trabalho, para você estar aí podendo participar do nosso painel de vagas, você entrando aí no mercado de trabalho, nós estamos preparando muitas novidades para facilitar para os nossos amigos, para poder levar aí uma qualidade melhor para a sua família, um emprego bom, aquele emprego esperado, a oportunidade de repente de se qualificar, a Casa do Trabalhador em parceria aí. Nós temos aí o seu Eurides, que é uma pessoa do comércio, que tem ajudado muito na questão dos cursos gratuitos, que nós cedemos aqui o nosso espaço para essas aulas, para que as pessoas possam estar preparadas e para o primeiro emprego também. Você viu que ano passado, final do ano, a gente começou com esse trabalho e não é diferente esse ano. Para a semana que vem já tem cursos gratuitos já, então nós vamos ter aí mais. De repente você quer, você que está aí procurando uma oportunidade para enriquecer o seu currículo, nos procure aqui na Casa do Trabalhador, das 7 da manhã até às 17 horas. E quais são os cursos que vocês vão oferecer para a semana? Olha, vendas, atendimento ao público, o primeiro emprego, o jovem que está procurando o primeiro emprego, como se comportar em uma entrevista. Então, assim, nós estamos aí disponibilizando, principalmente para essas pessoas que estão procurando o primeiro emprego. Porque muitas vezes, Ana, a pessoa chega em uma empresa e às vezes não tem ali a sua qualificação em carteira e aí ele é dispensado. Então, nós estamos com esse trabalho também levando até a empresa para dar essa oportunidade para essa pessoa. Às vezes ele estuda, ele se prepara, faz vários cursos. Quando chega na hora, não tem ali a profissão exercida em carteira, aí a empresa não dá oportunidade. Então, nós queremos que as empresas olhem com carinho, revejam aí, para que possamos aí chegar a um ponto mais positivo ainda. Bom, o 3 de agosto fechou com saldo positivo. Paranaíba também terminou o 2022 com saldo positivo de contratações. O Alex Santos tem mais informações. E Paranaíba registrou no mês de novembro de 2022 um total de 375 contratações. Também foram registrados 327 desligamentos. O saldo de vagas de emprego no município ficou em 48, sendo que por mais do mês consecutivo o saldo foi positivo. Os números são do Caged e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A agropecuária teve saldo de 18, com 56 admitidos e 38 desligados. O comércio ficou com saldo negativo. Foram contratadas 86 novas pessoas e desligados 88 trabalhadores. Já a construção civil ficou com saldo de 13, com 24 contratados e 11 demitidos. A indústria teve saldo negativo de menos 8. Foram 65 contratações contra 73 demissões. No período, o setor de serviços foi o que teve o maior número de contratações, 144 e também o maior número de demitidos, 117, um total de 27 vagas. Até novembro, o registro do Caged aponta 5.338 admissões e 4.452 demissões, com saldo de 886. Muito bem, Alex. Obrigado pela informação. De volta com a Mari Verdan. Mari Verdan. Oi. É você mesmo? Sim, sou eu. Temos fotos? Temos fotos, temos participações, temos aí a nossa audiência, nossos telespectadores mandando imagens, querendo saber como que participa da promoção, só anda pé quem quer. O quê? Já mandei aqui para eles pelo WhatsApp, que não é mais através do link. Por enquanto, viu? Acabou, acabou, acabou. Por enquanto, não temos mais um link, mas quem nos acompanha aqui, fica, ó, de olho na nossa programação. Fica de olho que você vai ganhar prêmios. É, eu também? Aham. Sério? Aham. Eu também vou ganhar prêmios. E você? Não. Por quê? Sou rico. Tá bom, então, né? É brincadeira. Desculpa isso. Brincadeira. Para. Para. Ele tá falando isso porque o dele já... Para. Para. O seu já caiu na conta. Vamos. Vamos, participações. Temos essa fotinha aqui. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Estou ligada aí fazendo almoço. É a Eva Dourado de Souza. Eva. Da Estância Cristina, em Castilho. Olha. Olha, olha. A Eva que tava mandando mensagem pra gente, que o sinal lá tava ruim, mas voltou, né, dona Eva? Um beijo pra senhora, viu? Obrigada pela audiência. A chuva. Choveu. É. A chuva complica um pouquinho. Sinal digital, choveu, complica. Mas que bom que a senhora está de volta aqui com a gente, viu? Um beijo pra senhora. Ela vai estar cozinhando, né? Está cozinhando. Manda o card... Ó, Israel falou aqui que recebeu o cardápio. Será que tá cozinhando? Não é pra mandar, não. Manda aí, é uma fotinha. Não, manda. Vamos demais só. Olha ele aí. Vamos demais. Olha só, esse é um recadinho, Israel. Boa tarde. A Negona. Me ajude a achar a Negona. Ela tem cinco anos, faz tratamento e fugiu sábado à noite do sítio próximo ao presídio. E até agora não temos notícias. Tem até um telefone pra vocês entrarem em contato. Quem vê aí é a Negona, viu? 679-9664. Mas ela falou o presídio de segurança média ou o NEI ou o presídio feminino? Então, não falou. Próximo ao presídio. Só. Qual deles, né? Qual deles? Manda aqui pra gente. Quem mandou foi a Miriam. Miriam ou o Gilberto. Próximo. Mas o do NEI também deve ter. Mas tá, lá o presídio de segurança média. Enfim, gente. Atenção pessoal que mora aí próximo, né? Aí tem sítios na região do presídio de segurança média. A Negona fugiu. Fugiu. Ah, sim, a Negona. E ela faz tratamento, gente. Então, entra em contato com o dono através do telefone que nós colocamos aqui. 99664-8811. Muito obrigada, viu? Como é que é o nome dela? Miriam. Miriam, muito obrigada por entrar em contato aqui com a gente. Tomara que você encontre aí a Negona. A Negona. Acabou? Acabou. Por enquanto é só. Manda beijos. Como assim? Ah, é. Ô, diretor. Vamos dar uma olhadinha no Facebook. Eu quero chamar a pessoa no Facebook, diretor. Faz hora que eu tô falando com o senhor, diretor. Me ouve. Para de ficar brigando com o diretor. Por favor, diretor. Para. Será que eu vou ter que ir aí? Minha mãe dizia. Se eu tiver que ir aí... Se eu... Não, e quando tá procurando alguma coisa? Se eu for aí, eu achar... Eu já preparava o longo porque eu não acho nada. Até hoje eu não acho nada. Hoje é a Fernanda que fala assim com você, eu tenho certeza. Não, fala. Ontem ela me ameaçou ontem. Você só bagunça a casa. Foi o quê? Bagunceiro. Que? Diretor, põe o Facebook pra nós, porque eu quero interagir com o pessoal que está na live. Primeiro vai ser o JP News. Tá bom. O senhor é que manda. JP News, Cultura, TVC. Qualquer um, coloque na tela. Olha lá, eu e você, Mari Verdun, ao vivo no Facebook. Tá vendo? Você já tá vendo? Já, porque o meu óculos... Olha aí, menina. Começa, por favor. A Lívia Caroline conosco, Edilene Veríssimo Silva, o Alexandre Garcia também. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe a Tatiana. A Tatiana Andrade. Será que a Tatiana que ganhou a sexta, ela tava aqui com a gente, né? Tatiana, acho que a gente seja ela. Hum... Mas tem como... Obrigado. Mais o diretor, vou abaixar. É isso aí. Um beijo pra todo mundo pela nossa live. A Cultura, a Vânia. Beijo, Vânia. Pai? Ripa Mar? Ué, é você. Achei que você ia continuar nesse da Cultura. É você, minha garganta tá doendo já. Ah, então tá bom. Vânia Oliveira, o Ripa Mar Leite, Anselmo Mendes mandou um bom dia aqui pra gente. Bom dia, Anselmo. Boa tarde, se você já almoçou. O Vinícius Valentim. Ó, o Vinícius me segue também nas minhas redes sociais, Vinícius. O quê? Beijo pra você. Seguindo a Mari? Segue. O quê? Não te segue? Não, pode seguir. Não acredito. Brincadeira, Vinícius. Tudo de bom pra você. Muito obrigada, viu, pelo carinho e pela audiência. Tem mais? Acabou. Acabou. Agora sim, Dona Mari Verda, agora podemos ir para o próximo bloco. É. Com a paz de espírito, a tranquilidade e o dever da missão cumprida. Êêêê, muito bem. Mas calma que não acabou. Calma que ainda tem o nosso WhatsApp aqui na tela, meu diretor. Por favor, 992-344539. 539. Pessoal que tá chegando agora em casa, tá ligando o rádio, a TV, manda aqui pra gente o seu olá, o seu bairro, né? De onde você tá falando conosco. E olha, a TVC nas ruas, né, Israel? Sempre é bom lembrar. Muito bem. Mande aí a sua reclamação, né, o nome, o seu nome, o bairro, pra que a gente possa fazer aqui a reclamação e mostrar para o órgão da prefeitura. É importante que a pessoa se identifique pra realmente mostrar, ó, não é algo que estamos inventando. É o morador tal. Não tem complicação. Você vai falar o que tá passando, ué. Isso mesmo. Nós iremos cobrar das autoridades melhorias. Isso mesmo. Gente, e todo mundo que for fazer, então, a sua reclamação com o celular, pode filmar, pode tirar foto, se possível, com ele na posição horizontal. Para a gente poder mostrar aqui pra vocês, tá bom? Posso falar? Pode. Tira as crianças da sala. Não é possível. Eu vou contar um caos. Ah. Não é possível. Um homem é no pulseiro de prato. Ah. Já tava aqui, ó. BBC Agora. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Solta aí a sirene aí, rapaziada. Atenção todos os carros. Atenção todos os carros. Rádio Patrulha. Ô, quem tá na escuta? Você tá na escuta aí, Steve? Câmbio. Aqui, câmbio. Aqui, eu só vou ver na escuta. Ô, ontem a noite tava chovendo na sua casa? Tava, não tava? Tava. Tava chovendo. Não, tava chovendo. Não era uma chuva normal. Não era assim, era a chuva. Era a chuva. Aí eu te pergunto. Eu te pergunto. Você tem problema, cara? Eu gosto dessa música. Eu sempre sonhei apresentar um programa com essa música. Põe essa música. Não era uma chuva normal. Na calada da noite. O dia fatídico. O dia fatídico. Na penumbra da noite. A chuva densa. A chuva densa. A polícia militar estava na ativa. Na rua Custódio Andrius. Dez horas da noite. Topou com o meliante. Com duas bicicletas. Duas. Aí você já sabe. Opa. Opa. Atenção. Opa. O que que é? Oh, você dá. Costa. Encosta. Dez horas da noite. Chovendo. E o senhor com bicicleta? Duas bicicletas? Calma. Não. Oh, oh, seu policial. Oh, 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 seu policial. Pera aí. Aí engagueja. Calma. Essa outra bicicleta é de um colega que mora aqui nessa rua Custódio Andrius. Lá naquele número lá. Oh, oh. Eu estou indo lá devolver. Ah, é? Por favor, então. Abri o carro da viatura. Por favor. Não, eu vou de bicicleta. Não. O senhor é meu convidado. Sente aqui. Olha, chuva. Você vai pegar uma gripe? Entra aqui, o senhor vai na viatura. Os policiais são gentis. Sim. Só que chegando lá no endereço, bateram palma. Dez da noite, chovendo, o povo batendo palma na casa dos outros. Saiu uma moradora. Né? Ô, de casa. Não é ele, não. É palma de... Ô, de casa. Aí essa mulher, ela... Ai, chovendo. Quem tá aí? Policial aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar. Pois não, seu policial. O que que foi? Esse cidadão aqui, tá dizendo que ele pegou uma bicicleta da senhora emprestada e tá vindo devolver. A mulher falou, o quê? O quê que ele tá falando? Nunca nem vi, nem mais branco. Nem bicicleta eu tenho. Olha só. O pé sujo. Não é sujo porque ele tava de pé molhado. O encharcado, lazarento, que iria enganar os policiais... Você é bobo, meu filho? Você é bobo? Você é bobo ou você rasga dinheiro? É lógico. É óbvio. Se a polícia não ia cair nesse conto aí. A moradora falou assim, o quê? Olha, seu polícia, eu nunca vi esse homem nem mais branco, debaixo de chuva. Então, nunca... Nem bicicleta eu tenho. Nem a mardita bicicleta eu tenho. Mas se eu quiser deixar a bicicleta... Não, Dom. Ô, cidadão, você vai pra delegacia. Você vai se entender lá com os polícias, lá com o delegado. Rapaz... Aí o homem ficou uma fera. Não me prende! Não me prende! Não me prende! Adivinha o quê que ele ganhou? Pulseira de prata. Pulseira de prata. E morreu. E não morreu. E morreu. Não morreu. E morreu. Não, tá vivo. E morreu. Para que se morreu. Aí... Ele foi... Cara... Pessoal... Tá vendo? Eu fico falando com vocês aqui. Tô achando que porra de casa já é, hein? Olha, pessoal. Ficou brabo. Ficou histérico. Rolou no chão. Rolou pra lá. Rolou pra cá. A polícia teve que usar a força pra prender o homem. Mas foi encaminhado, todo nervosinho, todo ensopado, de algemas, para a delegacia de pronto atendimento comunitário. Onde o delegado, né? Que atendeu aí. Determinou a apreensão das duas bicicletas. Vou aprender. Só vou liberar quando você trouxer os documentos dessas bicicletas. E o senhor pode ir embora. Levou um safanão sujo, ensopado e outra coisa. Da custódia Andrius. Da custódia Andrius. Até a DEPAC. Rapaz. É uma boa caminhada, não é não? Você sabe onde fica a custódia Andrius, sabe? Rapaz, lá do outro lado da cidade. Até a DEPAC. Não. Se ele foi preso 10 da noite, depois de toda essa novela. Não. Era uma hora da manhã, o cara tava lá, ó. Cabeça baixa. Pô, senhor Jesus. Por que que eu fui fazer isso? Olha a chuva chegando de novo. Debaixo de chuva, meu amigo. Foi a pernada. E sabe o que que eu acho? Sabe o que que eu acho? Pouco. Eu acho que é pouco. Uma bicicleta, até acredito que seja a sua. Mais a outra, meu amigo. Na, na, ni, na, não. Na, na, ni, na, não. Na, na, ni, na, não. Ê, caminhadinha que saiu cara, hein? Saiu cara essa caminhada. Que barbaridade. Vamos dando sequência no Pulseira de Prata, porque ontem pela manhã, o mecânico de bicicleta... Olha, rapaz, agora é só bicicleta. É, como diria o cumpadinho da esquina de casa, é só bicicleta. Olha, ó, o mecânico de bicicleta teve seu celular furtado. Deixou aqui na mesa, foi arrumar a bicicleta quando voltou, ó. O gato. Ó. Perdeu, enquanto atendia. Ah, sabe quem que tá atendendo, Ricardinho? Uma mulher. Uma mulher. Uma tornozela. Que tem Wi-Fi móvel. Ela carrega o discador no tornozelo. Ah, não é discador, não? Então, conta pra gente, Albert. Pois é, Israel. Nós estamos aqui no Jardim Cangalha, em Três Lagoas. Pois o fato aconteceu aqui, ó. Nessa bicicletaria aqui, em Três Lagoas. Segundo o proprietário da bicicletaria, que a gente vai bater um papo com ele agora, aconteceu por volta de umas sete horas na manhã. Vou conversar agora com o seu Manuel. Seu Manuel, explica como é que foi essa história. Foi bem de manhãzinha, né? A mulher veio aqui, pediu pra fazer um serviço. Conta pra gente a história. Ela pediu pra encher o pneu. Eu enchi o pneu pra ela. Depois ela pediu pra colocar um parafuso na bicicleta do paralama. Eu coloquei, fui ali dentro, peguei o parafuso. Aí, coloquei pra ela nisso. Depois chegou um outro rapaz também aí. Mas só chegou pra encher o pneu de uma moto, né? Aí, quando eu tinha deixado o celular ali, em cima daquela cadeira. Quando eu acabei de atender todo mundo, que eu fui caçar o celular, o celular não tava mais. Agora não sei se foi ela, quem foi que pegou. Eu não consegui ver quem foi, né? Aí, agora é... E o meu dado tá tudo nesse celular. O problema é meu, mas é isso aí. Mas não é tanto pelo aparelho, pelos dados que eu tenho, que tá tudo no aparelho. Manoel, como que era essa mulher? Conta as características. O senhor lembra as características dessa mulher? Era uma baixinha, gordinha. Ela usava tornozeleria eletrônica? Isso, usava. E agora espera que recupere esse celular, porque não é só o aparelho, é também os contatos dos clientes que o senhor tem também, né? Isso, isso, tem tudo. Contato de banco, contato de tudo, tá tudo nesse celular. Tá aí, Israel. Infelizmente, prestou um serviço. Teve o celular furtado aqui dentro da bicicletaria. Prejuízo aí pra esse comerciante aqui entre as lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Albert. Tá aí, então, se você viu uma mulher aí carregando Wi-Fi no tornozelo, ó, fique de olho aberto, que ela furtou aí o celular lá do bicicleteiro lá, rapaz. Devolve o celular do homem lá, que ele tá precisando pra trabalhar. Infeliz, que coisa, viu? E os policiais do SIG, sessão de investigações gerais, fechou. Mais um? Mais um? Nakamura tá doente, né? Ele tá... O ponto de venda de drogas que funcionava em um bar no condomínio Andorinha, no bairro Novo Oeste, onde foi apreendido grande quantidade de substâncias entorpecentes após recebimento de denúncias. Denúncias anônimas. A equipe chegou até o local e olha aí, ó, dinheiro. Isso aqui é erva, não é erva medicinal, é erva do capeta. O que é que lê isso aí? Volta lá, ó. Espera, ah, não, é droga. A balança. A balança, facão, a peixeira. Pra quem se meter quando se pôr, põe lá na peixeira, ó, a peixeira. Munição também de arma de fogo. Rapaz, rapaz, rapaz. Maconha, 23 porções de maconha, de co... De 23 de maconha, 21 de cocaína e também craque. Foram aí, além da cadeneta, anotados os nomes dos clientes. Ricardinho, Nakamura, Matheus, PH. Tudo ali, ó, diz que... Seus sem vergonha. Parabéns, Alcigue, pelo belíssimo trabalho. Fechou aí mais uma boca de fumo lá no Novo Oeste. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. O dono da boca de fumo tá lá, no prejuízo da bexiga. Rápido intervalo. Daqui a pouco tem a Mari Verdam trazendo dicas de moda, fashion. Ela é fashion agora. Já volto. DBC agora. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83 por 83, retificado por R$ 74,90. Kit do qual acessórios para banheiro por R$ 149,90. Porta Sassazac branca por R$ 699,90. Tinta metalatex fosco perfeito por R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudos. Eu não acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza. Pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. De qual moda você estava falando? Fashion? A moda Fashion Week. Você não quer fazer moda Fashion Week? Não, vamos de participações. De participações. Olha aí. Olha aí. Bom dia. Quem mandou foi a Érica e ela está assistindo a gente lá com o Cícero, o Cicinho. Beijo para essa fofura. Beijo, Érica. Obrigada pela audiência. Próxima fotinha aí, quem mandou foi a Marivânia ligadinha na gente aí dando notícia da Negona. Pois é. Procura a Negona. Quem achar a Negona. E para fechar com chave de macarrão com carne moída. Fechar com chave de salada de maionese, Israel. Arrozinho branco. Entendeu? Fechar assim com chave de ouro as nossas participações. E morreu. É, a gente está morrendo mesmo de fome. E morreu. E morreu. Estamos morrendo de fome. Quem mandou aqui foi o Jurandir, né? Tinha que ser o Jurandir. Claro, está ele, a família toda lá, mandou nesse cardápio. Tinha que ser o seu Jurandir. Ai, Jurandir. Maionese com arroz branco é a melhor combinação de todos os tempos. Macarrão. Só falar assim, ó, macarrão para mim é ponto. Já adorei. O que é isso aqui? Já amei. É um suco de limão? Amarelo? E abacaxi. Não, salada, né? Talita, Matheus. Eu acho que é um suco. Amarelo com espuma branca, eu conheço outra coisa. Suco de abacaxi, menino. Larga a mão. Oxe, quarta-feira ainda já está, ó, pensando nas coisas. Quarta-feira já pode. Já? Já. Você estava desde ontem. Eu? Sim. Aí você está com a carichada. Eu acho que não. Eu estava... Eu estava lá no shopping lá e vendo você. Comendo. Bebendo. Eu não. Você já estava bebendo. Era suco de uva. Gente, obrigado pela... Obrigado. 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 Pela participação de todos vocês. Nós fazemos esse programa com o maior carinho, realmente, para que você também possa ter um momento de alegria, informação, entretenimento, enfim. Perfeito de coração. Perfeito de coração. Um beijo e até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Você assistiu TVC agora. Um mínimo de economia e qualidade.